Estou aqui na sua espera Pra você me ensinar a ser feliz Cuida de mim, pois no futuro Eu serei aquilo que você me diz Te querendo exatamente da maneira que me quis Não se esqueça que eu sou seu aprendiz Pensa com a cabeça, usa inteligência e o coração Olha do seu lado, tanta gente teve tudo E acabou na solidão Cuida da semente, você vai colher aquilo que plantou Trata bem da gente, pois você vai ser tratado da maneira que ensinou Não se esqueça que o tempo passa Não se esqueça que já foi criança E depende de você A beleza que esse mundo pode ter Não se esqueça que o tempo passa Não se esqueça que já foi criança Se você cuidar de mim Te querendo exatamente da maneira que fiz Não se esqueça que eu sou seu aprendiz Não se esqueça que entre nós Não se esqueça que entre nós Um menino já nasceu Dois mil anos sem ninguém O seu nome esqueceu E o que ele ensinou Já é tempo de aprender Se você cuidar de mim Se você me der amor Só o amor vai receber Estou aqui Estou aqui A sua espera Pra você me ensinar a ser feliz Cuidar de mim Cuidar de mim Pois no futuro Eu serei aquilo Eu serei aquilo que você me diz Te querendo exatamente da maneira que me quis Te querendo exatamente da maneira que me quis Não se esqueça que eu sou seu aprendiz Não se esqueça que eu sou seu aprendiz Estou aqui A sua espera Pra você me ensinar a ser feliz Cuidar de mim A sua espera Cuidar de mim Hoje no futuro Eu serei aquilo que você me diz Te querendo exatamente da maneira que me quis Não se esqueça que eu sou seu aprendiz Estou aqui A sua espera Pra você me ensinar a ser feliz Cuida de mim, forte no futuro Eu sei aquilo que você me diz Te querendo exatamente da maneira que me diz Não se esqueça que eu sou seu aprendiz Cuida de mim, eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto